Sabe aquele pontinho que quando tu escuta e não para mais? Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz? Sabe aquele pontinho que quando tu escuta e não para mais? Envolvente, contagiante, sente a vibe do que ele faz? Cleiton Music, o baiano, estourador Balança a bunda no pique do pai 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 E é pra bater nos paredões, RB Sabe aquele pontinho que quando tu escuta e não para mais? Envolvente, conta adiante, sente a vibe do que ele faz Sabe aquele pontinho que quando tu escuta e não para mais? Envolvente, conta adiante, sente a vibe do que ele faz Balança a bunda no pique do pai 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 Balança a bunda, balança a bunda Balança a bunda no pique do pai Balança a bunda no pique do pai Balança a bunda no pique do pai Balança a bunda, balança a bunda Balança a bunda no pique do pai Balança a bunda no pique do pai Creighton Music, o baiano estourado Vem que vem, vem que vem Sabe aquele pontinho que quando tu escuta e não para mais? Envolvente, conta adiante, sente a vibe do que ele faz Sabe aquele pontinho que quando tu escuta e não para mais? Envolvente, conta adiante, sente a vibe do que ele faz Balança a bunda no pique do pai Balança a bunda no pique do pai Que é isso, novinha? Balança a bunda no pique do pai Balança a bunda no pique do pai Essa música é pra bater nos paredões, daquele jeito Isso é marioncite, o estourado dos paredões Vem que vem, vem que vem, vem que vem Tu tá louca de whisky, de crush e marola? Essa mina hoje tá bem legal Louca de whisky, de crush e marola? Essa mina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau Trepa novinha no grau Kevin Music, ou o brabo do YouTube Paredão, gol da discórdia, empurra que é sucesso Isso é mais de um sítio estourado dos paredões Vem que vem, vem que vem Louca de whisky de crush marola, essa mina hoje tá bem legal Louca de whisky de crush marola, essa mina hoje tá bem legal Tá gostoso, tá maneiro, tá da hora, tá legal Tá gostoso, tá maneiro, tá da hora, tá legal Trepa, 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 tre Na bunda mulher Trepa novinha no grau Trepa trepa novinha no grau Trepa novinha no grau Trepa trepa novinha no grau Que isso RV As novinha tá descendo tudo hein O seu marido sítio estourado Nos faredões Lendo music Estoucado Luca de whisky de cloche marola Essa mina hoje tá bem legal Luca de uísque e de crush marala, essa mina hoje tá bem legal Tá gostoso, tá maneiro, tá da hora, tá legal Tá gostoso, tá maneiro, tá da hora, tá legal Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau Trepa novinha no grau, trepa, trepa novinha no grau Trepa novinha no grau, trepa trepa novinha no grau Empina a bunda mulher, vá 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 Trepa novinha no grau, trepa trepa novinha no grau Mas que solinho é esse RV? As menina tá descendo daquele jeito, empinando a bunda Esse é Mario City, o estourado dos paredões Explodindo tudo Esse é Mario City, o estourado dos paredões Empurrando tudo daquele jeito, hein? Ador parceiro Leopola, paredão favorita Conquista CDs, o moral Hoje vai ter rave no quintal da minha casa Hoje vai ter rave no quintal da minha casa Vou em Brasa Geral com a bebida balalaica Vou em Brasa Geral com a bebida balalaica No paredão mais um hit que elas vão fazer com a bunda Agaixa, flexiona mostrando a sua conduta Agaixa, flexiona mostrando a sua conduta No paredão com a bunda No paredão com a bunda No paredão com a bunda Mostrando a sua conduta No paredão com a bunda No paredão com a bunda No paredão com a bunda Mostrando a sua conduta Alô parceiro Bruno, Amor e Linhares Tamo junto, hein? Isso é Mário Sítio, o estourado dos paredões Empurrando tudo, hein? Grandom Music, o baiano estourado Hoje vai ter rave no quintal da minha casa Hoje vai ter rave no quintal da minha casa Vou em Brasa Geral com a bebida balalaica Vou em Brasa Geral com a bebida balalaica No paredão mais um hit que elas vão fazer com a bunda Agaixa, flexiona mostrando a sua conduta Agaixa, flexiona mostrando a sua conduta No paredão com a bunda No paredão com a bunda No paredão com a bunda Mostrando a sua conduta No paredão com a bunda No paredão com a bunda No paredão com a bunda Mostrando a sua conduta No paredão com a bunda No paredão com a bunda, agaixa, flexiona, mostrando a sua conduta Cleiton Music, o baiano, estombrado Eu tô aqui no baile, pronto pra curtição Vou pegar essa novinha e levar pro meu colchão Eu tô aqui no baile, pronto pra curtição Vou pegar essa novinha e levar pro meu colchão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, novinha no meu colchão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, novinha no meu colchão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, novinha do meu colchão Isso é Marion City, o estourado dos paredões Barberia Santos, Marion Cortes, o bravo da tesoura Clayton Music, o baiano, estou dado Eu tô aqui no baile, pronto pra curtição Vou pegar essa novinha e levar pro meu colchão Eu tô aqui no baile, pronto pra curtição Vou pegar essa novinha e levar pro meu colchão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Vou te botar, vou te botar, novinha do meu colchão Vou te botar, vou te botar, vai ser só colocadão Cleiton Music, o baiano, escondado Alô parceiro, rende divulgações, no Moral de Itajuip, Bahia Tamo junto parceiro, alô parceiro, RV gravações Ela quer dançar, só quer se divertir, já liguei meu paredão Pá, pá, paredão, é só catucadão, só, só catucadão Ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Ao som do paredão, é só catucadão, é só catucadão, só, só catucadão Ela vai no chão, ela vai no chão, ao som do paredão É só catucadão, é só catucadão, só, só catucadão Ela vai no chão, ao som do paredão, é só catucadão Isso é Mario City, é pra bater nos paredões, rapaz Ela quer dançar, só quer se divertir, já liguei meu paredão Pá, pá, paredão, ela vai no chão, ela vai no chão É só catucadão, só, só catucadão É só catucadão, só, só catucadão, é só catucadão Ao som do paredão, é só catucadão É só catucadão, é só catucadão, só, só catucadão Ela vai no chão, ela vai no chão, ao som do paredão Carretinha, bonequinha, alô Guilherme Solta o som do paredão parceiro, que as novinhas querem dançar Ah, 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 ah Ela quer dançar, só quer se divertir, já liguei meu paredão Bata, paredão, é só catucadão, é só catucadão Ela vai no chão, ela vai no chão, ao som do paredão Ela vai no chão, ela vai no chão, ao som do paredão É só catucadão, é só catucadão Só, só catucadão Que isso novinha maluca, sei que tu tá com tesão Então pode vir de quatro empinando o rabetão Que isso novinha maluca, sei que tu tá com tesão Então pode vir de quatro empinando o rabetão A tropa já aprovou Então para de caô, para de caô Hoje eu tô maluca, eu vou dar tapa nesse popô Para de caô mulher, para de caô Hoje eu tô maluca, eu vou dar tapa nesse popô Então para de caô mulher, para de caô Hoje eu tô maluca, eu vou dar tapa nesse popô Para de caô mulher, para de caô, o marinho tá maluco, vai dar tapa nesse popô Alô Valzinho Canário, Danilo Magnata, e porra que é sucesso parceiro Alô Léo Quebradeira Que isso novinha maluca, sei que tu tá com tesão, então pode vir de quatro empinando o rabitão Que isso novinha maluca, sei que tu tá com tesão, então pode vir de quatro empinando o rabitão A tropa já aprovou Então para de caô, para de caô, hoje eu tô malucão, vou dar tapa nesse popô Para de caô mulher, para de caô, hoje eu tô malucão, vou dar tapa nesse popô Para de caô, para de caô, hoje eu tô malucão, vou dar tapa nesse popô Para de caô, para de caô, o marinho tá malucão, vai dar tapa nesse popô Ha 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 ha, esse é marinho sítio estourado nos paredões, e porra que é sucesso RV gravações Vem que vem, vem que vem Que isso novinha maluca, sei que tu tá com tesão, então pode vir de quatro empinando o rabitão A tropa já aprovou Então para de caô, para de caô, hoje eu tô malucão, vou dar tapa nesse popô Para de caô mulher, para de caô, hoje eu tô malucão, vou dar tapa nesse popô Para de caô mulher, para de caô, hoje eu tô malucão, vou dar tapa nesse popô Para de caô mulher, para de caô, o marinho tá malucão, vai dar tapa nesse popô Rapaz, mas que solinho é esse, RV? Vão dar tapa nessas novinha, isso é marinho sítio Clayton Music, o baiano estourado Isso é mais um estouro, marinho sítio estourado dos paredões Tô de rolê, aqui com as novinha Tô de rolê, aqui com as novinha Vem que meu paredão, vem que canto novinha Comprei um lança, pra elas embrasar O marinho que lançou, é só você empinar Vem que canto novinha, ao som do paredão Com lança tu embrasa, é só catucadão Vem que canto novinha, ao som do paredão Com lança tu embrasa, é só catucadão Vem que canto novinha, ao som do paredão Com lança tu embrasa, é só catucadão Vem que canto novinha, ao som do paredão Com lança tu embrasa, é só catucadão Isso é marinho sítio RV Gravações Clayton Music, o baiano estourado Vem que vem, vem que vem, vem que vem assim ó Tô de rolê, aqui com as novinha Tô de rolê, aqui com as novinha Liguei meu paredão, vem que canto novinha Comprei um lança, pra elas embrasar O marinho que lançou, é só você empinar Vem que canto novinha, ao som do paredão Com lança tu embrasa, é só catucadão Vem que canto novinha, ao som do paredão Com lança tu embrasa, é só catucadão Vem que canto novinha, ao som do paredão Com lança tu embrasa, é só catucadão Vem quicando novinha, ao som do paredão Com laçado e brasa, é só caducador Mas que sucesso é esse menino? Isso é mais um estouro, marinho, sítio Cleiton Music, o baiano, estourado As menina tem tudo louca, embrasando geral Tarde da noite, ela na esquina Perigosa, que linda menina Já disse a você, vai acontecer Vou maculejar você Tarde da noite, ela na esquina Perigosa, que linda menina Já disse a você, vai acontecer Vou maculejar você Tarde da noite, ela na esquina Perigosa, que linda menina Já disse a você, vai acontecer Vou maculejar você Joga na parede Fala pra ela, malucão, rastinha Parede, 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 parede Encosta, 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 encosta Passa a mão, 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 passa a mão Tarde da noite, ela na esquina Perigosa, que linda menina Já disse a vocês, vai acontecer Tenta o music, o baiano, estourado Ela na esquina, perigosa, que linda menina Já disse a vocês, vai acontecer Fuma coleja Tarde da noite, ela na esquina Perigosa, que linda menina Já disse a vocês, vai acontecer Fuma coleja Você joga na parede Fala pra ela, malucastinha Parede, 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 parede Parede, 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 parede Encosta, 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 encosta Passa a mão, 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 passa a mão Tarde da noite, ela na esquina Perigosa, que linda menina Já disse a você, vai acontecer Fuma coleja Você, tarde da noite, ela na esquina Perigosa, que linda menina Já disse pra você, vai acontecer O baiano estourado